Meus nós dois, na tarde não é Mas olha bem, meu amor No final não disseram que eu pensei Só não me gostar, seu amor Viva e seu lindo, viva, meu amor Ela, o nosso amor, na última zona abri Ela, além do infinito, meu amor Ela, o amor, sozinho com você E quando vem alto, ela me abraça Ela, o nosso amor, na tarde E corre com seu corpo e vida E não se aposta pra viver Ela, o nosso amor, na tarde A vida não dá nada mais Se o tempo não sentiu a hora Sobre o rio, vem o cana passar Toda a terra Eu vou te dar nada mais Minha vida é um pé De controle, de fogão, de chancha, com o rio Mas olha bem, meu amor Com o final não disseram que eu pensei Só não me gostar, meu amor, na última zona abri Além do infinito, meu amor, na última zona abri Minha vida é um pé Minha vida é um pé Minha vida é um pé Que quer. Viva e seu아요doratio. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh , , , . . O que é o primeiro Deus? Tornalóissimo, maior! T Stocks do porto, Li-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re T Stocks do porto! T Stocks do porto! Distrito do porto! Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Muito obrigado pelo caralho E também você e vocês Bom caralho É isso aí Obrigado a gente Tchau Galera, eu vou encerrar aqui, tá? Eu vou encerrar aqui Eu vou encerrar aqui Eu vou encerrar aqui